FIQUI FAMÍLIA O Dereck chamou chorando, sabia, estou te esperando, sabia, responde de lá no chores que eu vou voltar O Dereck chamou chorando, sabia, estou te esperando, sabia, responde de lá no chores que eu vou voltar Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou Dereck que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou O Dereck que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia fugir pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro O Dereck foi cê chorar, vem cá, sabia, vem cá Sabia fugir pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro O Dereck foi cê chorar, vem cá, sabia, vem cá Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou Dereck que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou Dereck que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou Tereck que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Tereck que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos